De volta com o nosso Bande Cidade, aqui na tela da TV Sucesso, eu sou o Paulo Carneiro com você até as duas e meia, obrigado você que participa com a gente, que interage, que manda a sua mensagem, o povo participa, fica muito bom quando você tá aqui de olho, ajudando a gente a construir o nosso telejornal, mandando a sua mensagem, tirando um tempinho pra mandar a sua foto, ah, mas a gente fica feliz, e fala pra todo mundo, né, Bande Sucesso, a TV Sucesso Bande, a sua nova Bande em Goiás, canal 17.1, avisa pra todo mundo, porque tem que fazer a busca, né, como o canal é novo, eu falo, Paulo, mas eu tô buscando aqui a Bande, não acho, 17.1, tá, pra você que tá me acompanhando, já achou, mas às vezes você pode falar pras outras pessoas que não sabem ainda, o UFC, Fórmula 1, Campeonato Brasileiro, né, a Bande tem toda a programação, além do jornalismo, do entretenimento, Masterchef, tem muita coisa legal, e além da nossa programação, local, vou falar um negócio pra você aqui, tudo na vida tem o tempo, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de entrar no ar, quando eu tiver fazendo um recado sério, como eu tava falando agora, você espera, tá? Cachorro! Dá licença da frente aqui, Puti, faz a gente perder a paciência aqui, senão? O Ministério Público de Goiás tá realizando uma operação pra investigar fraudes em cursos na Câmara Municipal de Porangatu, especificamente em concurso, não é de curso, concurso na Câmara Municipal de Porangatu, lá na região norte do estado, e toda vez que a gente fala sobre concurso, ou sobre fraudes em concursos, eu imagino quem se preparou, quem estudou, quem abriu mão de um monte de coisa, tava na expectativa, vem essa notícia. O Hélida Campos, mas é melhor agora do que depois, né, Hélida? Os detalhes com você, vamos lá. É isso mesmo, Paulo, como você disse, né, muita gente aí preparando, né, estudando bastante, dedicando, né, muitas horas ali de estudo, mas acabam, né, que muitos desses concursos, né, como a gente vai falar desse aqui, realmente, existiam pessoas ali que faziam, pra favorecer, né, esse concurso, manipulavam eles realmente pra favorecer pessoas específicas, né, pra ficar então com essas vagas. Nessa operação que aconteceu hoje pela manhã, né, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 3 foram cumpridos aqui na capital e outros 7 foram cumpridos, então, ali mesmo na cidade, ali mesmo, né, e olha só, segundo o Ministério Público que foi deflagrado, então, esses mandados foram cumpridos lá em Porangatu e também aqui na capital, tinham como alvo, então, vários empresários ali, né, funcionários públicos também, mas também até envolveu um vereador ali da cidade. E olha só, com as investigações a polícia apurou, que foram diversas ilicitudes mesmo, que foram apuradas ali com as investigações, viu, entre elas, estavam a falsificação de atos, era como realmente eles estivessem modificando ali os atos mesmo, até mesmo o edital, se passando como se fosse mesmo a comissão do concurso. Também não houve nenhuma publicidade pra anunciar, então, esse concurso, não teve nenhuma publicidade ali realizada, também existiu, né, nenhuma cautela, porque a gente sabe que todo concurso ali existe toda uma segurança pra preservar, né, pra que as informações não vazem, nem as provas, né, vazem ali e, na verdade, não tinha nenhuma segurança, facilitando mesmo que essas fraudes acontecessem. E também, o pessoal ali também do Ministério Público também apurou do grupo lá de atuação especial de patrimônio público, também apurou, que foi realizado por esse grupo de pessoas, modificações também justificadas nos próprios gabaritos ali, alterando as informações dos próprios gabaritos, então, das pessoas que foram até lá prestar, então, fazer a prova desses concursos. E olha só, não é só na cidade de Porangatu, viu, segundo informações ali do Ministério Público, há uma suspeita também que houve, né, essas fraudes também nos concursos realizados em Morrinhos, Nazário, Uruana e Abadia de Goiás. Bom, e nessa busca e apreensão foram apreendidos, então, vários documentos ali e a polícia agora, né, vai continuar junto, atuando ali com o Ministério Público pra poder, então, entender, né, a extensão ali da participação desses servidores públicos, desse vereador e também desses empresários que estavam ligados diretamente ali à contratação das pessoas para realizar esse concurso ali na cidade de Porangatu, no norte do estado. Volto com você, Paulo. Obrigado, Elida. É, meu povo, né, é uma pena pra quem estuda, pra quem se prepara, como eu disse, mas é isso, se existe a possibilidade de fraude, é melhor que seja antes da realização da prova do que depois, porque depois o prejuízo é muito maior, né. Infelizmente, volta e meia a gente fala de concurso sobre investigação, que acabam, né, tendo prejuízo aí pra quem tá se preparando pra poder estudar. Olha essa imagem. Já é a segunda vez, esse mês, que esse rapaz furta várias ferramentas nesse comércio que fica ali na Avenida Santana. Ah, ele é trabalhador. Não, ele é bandido, que quer pegar isso aí e vender. A polícia pede pra quem que souber do paradeiro desse trabalhador do crime, alguém que reconheça esse camarada aí, é só ligar pra PM no telefone 629974, 9587, 99974, 9587. Vamos colocar esse mão leve no pote. Eu achei que ia colocar a mãe dele em algum lugar, mas é a mão leve no pote. Olha lá, ele vai lá, bracinho pra trás, ó, bota o capuz. E aí, ó, perninho, você viu? Perninho, passou pra dentro. Olha lá, saindo com ferramentas. É muito cara de pau, né? Trabalhar não quer não. Olha lá, pegou mais uma, depois ele sai como se fosse o... Quem é aqui no Chaves que ficava assim, ó? Chapéz... Era o próprio Seu Madruga? Seu Madruga arrumou emprego, né? É verdade. Tipo Seu Madruga, olha lá. Chapéu, roupas velhas, o homem do saco, só que é o saco de ferramenta. Olha lá. Quem vai querer? Chapéu, tarará. Vagabundo. Se você souber do paradeiro desse homem, avisa a polícia. Não tem nada, uma fotinha mais... Abre essa imagem aí pra mim, Rodrigão. Aí já foi, né? Antes um pouquinho, olha que ele vai lá, antes dele pular. Ó, canelinha seca, ó. Lá vem ele. Ai, já botou o capuz. Você conhece esse homem? Às vezes pelo jeito de andar. O cara, assim, já tinha furtado uma vez, voltou pra encher o saco e furtar mais. Tu deixa de ser vagabundo, vagabundo. Olha lá. Age rápido, né? Se pega essa cabeçona dele e coloca pra usar pra inteligência. Às vezes tava até trabalhando, ganhando dinheiro aí, sem precisar tirar o que não é dele, pegar o dos outros, né? É isso. Deixa eu trazer uma informação ao vivo pra você, porque o motociclista sofreu um grave acidente na noite de ontem em Quirinópolis, depois de ser atingido por um carro em alta velocidade. Condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. E a Raquel vai trazer informações sobre mais esse caso. É com você, Raquel. Então, Paulo, mais uma notícia de acidente, imprudência no trânsito, que a gente traz aqui no Bande Cidade. Muitos desses acidentes até com mortes. Dessa vez, a vítima foi um motociclista que estava atravessando um cruzamento, quando um carro veio em alta velocidade e atingiu em cheio esse motociclista. O impacto foi tão grande que ele foi lançado bem longe da moto e a moto, com impacto, pegou fogo na hora. E as pessoas que estavam ali no local, que usaram extintores pra poder tentar apagar as chamas que estavam consumindo essa moto. Esse motociclista, ele ficou gravemente ferido. Ele foi levado para o hospital com múltiplas fraturas. Ele, inclusive, Paulo, esse motociclista, há um ano, ele tinha sofrido um acidente e ele precisou fazer um procedimento de enxerto no crânio. Devido, ele ficou gravemente ferido também nesse primeiro acidente. Agora, novamente, com imprudência, alta velocidade, ele foi atingido por esse carro. O motorista que atingiu esse motociclista, ele simplesmente fugiu do local. Mas depois, ele foi preso horas depois. Ele, segundo ele, ele fugiu porque ficou com medo ali, mas ele estava errado também. Estava em alta velocidade, o que foi comprovado durante a perícia. Agora, esse motociclista, ele está em estado grave internado. Ele foi internado ali no hospital de Quirinópolis e vai passar por vários procedimentos. E a gente espera que ele se recupere porque já é o segundo acidente que ele passa por causa de imprudências, de alta velocidade. Motoristas que não respeitam a sinalização, a prioridade ali, de acordo com as informações que nós obtivemos, era do motociclista. E o motorista do carro, com alta velocidade, bateu nele ali no cruzamento, acabou deixando ele gravemente ferido e com várias lesões. Volto com você. Tá certo. Obrigado, Raquel. Meu povo, 1h58, os acidentes seguem acontecendo, né? Não tem jeito, a gente mostra aí melhoras pra esse rapaz. A imprudência é um dos fatores principais pra esse número de acidentes que a gente mostra diariamente aqui no Banco de Cidade. Enfim, lá é mais um e os registros são muitos. Sabe pra mim essa imagem? E o cara fugiu, né? E toda vez a justificativa é a mesma. Não, eu fiquei com medo da retaliação, não sei o quê, blá blá blá. Olha lá, parece tudo normal, né? Uma rua sem muito movimento, aquela coisa toda. Lá vem, olha, a porrada que foi, né, gente? Olha isso, o cara bate, o cara tá no chão ainda, ele sai, como se nada tivesse acontecido, além de bater nos outros carros que estavam estacionados ali nessa rua lá em Quirinópolis. Olha, obrigado você que tá de olho no nosso Banco de Cidade. Daqui a pouquinho tem a sua participação aqui, você mandando a sua foto, a foto do seu prato. Fica à vontade pra interagir com a gente, tá? Bom, a Guarda Civil de Goiânia lançou uma cartilha educativa, Pipa Sem Cerol. A iniciativa visa contribuir pra formação de uma cultura de paz nas escolas e comunidades. Os detalhes você confere na reportagem do Leonardo Miguel. Olha só. A imagem mostra uma linha cortando um pedaço de papelão. Essa é uma linha com cerol. Veja como o corte é rápido. Seja com cerol ou sem, as linhas importadas, como a chilena e a indonésia, podem machucar. Soltar pipa com esse tipo de linha pode se tornar uma arma letal. Essa linha é muito cortante. Inclusive, as próprias crianças ou adolescentes que utilizam ela para soltar a pipa, muitas vezes cortam, se cortam, utilizando essa linha na prática de soltar a pipa. Então, o risco pra quem passa no momento e se depara com essas linhas é iminente. Até o momento, não há registro de mortes por linhas cortantes na capital. Mas, por outro lado, já foram apreendidos pela GCM 1.070 carretéis com linhas cortantes. A região com maior incidência é a região noroeste da capital. A Guarda Civil preocupando com esses incidentes que vêm se intensificando com a intensificação dessas linhas cortantes que hoje temos tanto a Indonésia como a chilena, que são linhas muito mais agressivas do que a própria linha Cerol, que quando foi lançada a campanha Pipa Sem Cerol, estamos aí há 16 anos de campanha Pipa Sem Cerol. E hoje chegamos ao fim da 16ª campanha, com apreensão de 1.070 carretéis e latas com linhas cortantes. Para evitar essa prática criminosa, os guardas civis, através do programa Anjos da Guarda, estão levando para as escolas essa cartilha colorida, didática, com personagens infantis, tudo em forma de gibis, que contam os perigos de soltar pipa com Cerol. Os guardas que aparecem nas figurinhas são os personagens da cartilha. Esse gibis é um sonho antigo que nós tínhamos, né? Há muito tempo nós queríamos produzir um material que fosse de maior alcance. E tudo isso foi possível também graças ao empenho do nosso colega, o Janslis, que é um artista. Ele conseguiu transmitir para o papel tudo aquilo que nós, personagens, integrantes, almejávamos. Então ele conseguiu transferir tudo para cá, tudo que a gente sonhava, ele conseguiu transferir para o papel. A história foi feita em conjunto e ele, o artista, conseguiu fazer a criação dos personagens, inclusive com as expressões, tudo sim, perfeito, para que a gente concluísse esse ciclo que já havia há muito tempo. Nós esperávamos há muito tempo. A brincadeira de soltar pipa não é proibida, mas precisa de muito cuidado. O recado quem traz é o guarda Janslis Fernandes. Com certeza, soltar pipa é uma brincadeira muito legal, muito maravilhosa. A gente não quer tirar de forma alguma o brilho dessa brincadeira. Mas toda brincadeira precisa ter aquele cuidado para que, ao invés de brincadeira, não se torne um perigo. Não tenha danos, né, às pessoas que estiverem envolvidas nessa brincadeira. Esse gibizinho é importante porque ele vai levar para as crianças uma mensagem muito forte dos cuidados que é preciso ter para que a brincadeira seja ótima, seja excelente, seja bacana. E é esse o intuito do gibi, da Guarda Civil Metropolitana, garantir sempre a segurança do cidadão. É isso, legal demais, né, Yasin? É inimaginável que a gente ainda precise falar sobre isso, que as pessoas não tenham consciência, enfim. Mas é real, né, então é um trabalho legal, parabéns, tomara que atinja o público certo aí, tá? Duas e três. Me dá imagens ao vivo lá da Alameda dos Buritis. Deixa eu mostrar para você que está acompanhando aí a nossa bela Goiânia. Você que está no interior, olha a nossa capital aí. O dia está bonito hoje, né? Ainda com um pouquinho de fumaça, porque tem volta e meia, né? Infelizmente. Mas está aí a Alameda dos Buritis, bonito demais. Obrigado a você que está acompanhando a gente. Duas horas e três minutos. Se você está na sua cidade também, no interior do estado, pode mandar para a gente aí uma foto, uma mensagem. A gente agradece você que interage aqui com a gente no nosso Bande Cidade. Fechado? Por falar em interagir no Bande Cidade, eu vou falar com você que está mandando a sua mensagem, porque o povo está aqui na tela do Bande Cidade. Boa tarde, Paulo Carneiro. Edmilson José Alves de Jatai. Estou ligado do Bande Cidade, quero participar do Pix do Carneiro. Alô, Jatai, a terra do mel. Beijo, um abraço para a galera aí de Jatai. Está de olho no nosso Bande Cidade. Obrigado você acompanhando a gente. Valeu demais. Tem mais gente na tela do nosso Bande Cidade. Boa tarde. Acompanhei a reportagem da fraude em concurso. E deixa eu te falar, esse concurso dessas prefeituras é tudo migué. Morei em uma cidade que não vou falar. A cada prefeito que entra, faz um concurso de migué. Aí com quatro anos entra outro e faz um novo concurso. Se fizer fiscalização em 80% ou mais fazem essa prática. É meu amigo Geraldo, Geraldão. Está aí o povo revoltado, dizendo que tem esquema aí, porque volta e meia a gente fala sobre possíveis fraudes e tal. Falando especificamente sobre a Câmara Municipal de Porangatu. A polícia está lá de olho. Valeu, Geraldo. Obrigado, meu irmão, pela audiência. Tem mais gente. Boa tarde, Paulo Carneiro. Quero ganhar o Pix do Carneirinho. Olha ela aí, mandou foto. Nessa foto aqui ele está vendo um ator, viu? Isso dava até para trabalhar em televisão, viu? Ele pode não ter assim, não ter essas belezas todas, mas ele é muito fotogênico, viu? Muito fotogênico. Queria saber, quando é que vocês vão ver que essa piada já ficou velha? Cachorro! Olá, boa tarde, Paulo. Queria ganhar o Pix do Carneiro. Sou o Tiago e estamos nesse tempo muito quente. As pessoas que não têm noção ainda põem fogo no mato. Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí, né, meu povo? Não dá. Lembrando que você faz esse tipo de coisa, que você está cometendo crime ambiental. Quem coloca fogo em lixo, crime ambiental, tá? É isso. Equipe, por falar em crime ambiental, equipes do Batalhão Ambiental apreenderam mais de 65 quilos de pescado ilegal. Daqui a pouco eu vou te contar essa história, porque é o seguinte. Toda vez que a gente fala sobre crime ambiental, muita gente acha que não está... Eu não estou fazendo nada, Paulo. Olha aí, ó. Fomos 65 quilos de pescado ilegais tirados da bacia do Rio Araguaia. Porque tem época para tudo. Lembra que eu falava para você que tem época para tudo? Né? Tem época para tudo. Você está vendo esses peixes aí, ó? Ê, rapaz. Eu vou te contar a história desses peixes daqui a pouquinho aqui dentro do nosso Bande Cidade. Os caras seguem cometendo crime, mas a polícia segue trabalhando para tentar evitar com que esses crimes aconteçam, tá? Daqui a pouquinho eu falo disso para você. Dó, daqui a pouquinho a gente vai trazer o nosso Pix do Carneirinho. Não sai daí, não. Duas horas e seis minutos. Você pode levar 100 reais em grana viva. Vamos no nosso velho e bom combinado. É, ó. Prato na mão. Olho na televisão. A gente volta já. Tchau. 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 Amém.